Um motociclista de 39 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 14 de novembro. Era por volta das 8 horas da manhã quando no contorno viário norte em Concórdia, Santa Catarina, ocorreu a colisão. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo EcoSport, ambos com placas de Concórdia. O Demir Gomes estava pilotando a motocicleta Suzuki quando colidiu na lateral do Ford EcoSport, conduzido por uma mulher. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem os sinais vitais. A moto ficou completamente destruída com a força da batida. A polícia científica e a polícia rodoviária estadual também atenderam a ocorrência. As causas que levaram a esse acidente fatal serão apuradas. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram várias homenagens a Odemir. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto